Olá, nesse vídeo damos continuidade ao assunto de tordenhos. Aqui no caso, nós temos que a solução do jogo é por indução retroativa generalizada, de modo que nós resolvemos primeiro o problema dos trabalhadores e depois nós resolvemos o problema da firma. Para os trabalhadores, o problema consiste em escolher o nível de esforço que maximiza a utilidade. Então, a utilidade esperada dos trabalhadores é igual a WH vezes a probabilidade de obter WH, que é a probabilidade de ele ter um produto maior do que o produto do adversário, mais WL vezes a probabilidade de obter salário WL, que é, no caso, igual à probabilidade dele ter um produto menor ou igual ao que o produto do seu adversário, menos GE, que, no caso, é a desutilidade do esforço que o trabalhador I obtém. Aqui, naturalmente, a probabilidade dele ter um produto maior é igual a 1, menos a probabilidade dele ter um produto menor. Então, nós podemos escrever o problema do trabalhador como sendo maximizar EI maior ou igual a 0, que maximiza WH menos WL vezes a probabilidade dele ter uma produção maior do que a do adversário, menos GE de EI, a desutilidade do esforço. Nós achamos a condição de primeira ordem derivando, no caso, a utilidade em EI, obtendo aqui, no caso, a expressão 3. Então, no caso, a derivada parcial da probabilidade em EI vezes WH menos WL será igual, no caso, a G linha de EI. Ou, em outras palavras, o trabalhador escolhe o nível de esforço em que o custo marginal do esforço seja igual ao benefício marginal do esforço, que o benefício marginal, no caso, será igual ao diferencial de salários ponderado pela chance que o trabalhador tem de obter um salário maior. Aqui, no caso, eu vou fazer um pequeno slide com algumas notas técnicas. A probabilidade do produto do trabalhador I ser maior do que o produto do trabalhador J pode ser escrita como a probabilidade do choque EI ser maior do que YJ estrela mais YJ menos EI. Então, YI e YJ são variáveis aleatórias e J e EI, no caso, não são sorteados de nenhuma distribuição de probabilidade. Então, nós vamos olhar a distribuição de probabilidade da variável aleatória e vamos colocar também essas probabilidades em termos de FDP e de FDA, que está representada aqui na equação 5. Então, utilizando essas definições, nós vamos poder, no caso, escrever a CPO do consumidor conforme está aqui representado na equação 6. Então, vai ter uma regra de Bayes aqui também que é feita, mas eu não vou entrar em muitos detalhes nesse momento. Então, o lado esquerdo, a integral, representa o benefício marginal do esforço, enquanto o lado da direita representa o custo marginal do esforço para o trabalhador I. Aqui uma coisa importante é que o nível de esforço pode depender da distribuição que os choques eles vêm. Então, se nós suponhamos que os dois choques, YI e Y2, vêm da mesma distribuição, então o equilíbrio será simétrico e o nível de esforço dos dois jogadores vai ser simétrico. E a CPO, no caso, vai tomar a expressão aqui da equação 7. Nós não conseguimos falar qual será o nível de esforço induzido simplesmente a partir da expressão anterior, da expressão 7 anterior. Mas nós temos duas conclusões. A primeira é que quanto maior o diferencial de salários, maior será o esforço que nós conseguimos induzir aos trabalhadores, dado que G é uma função convexa. Então, se nós temos um diferencial de salário muito baixo, então o WH muito próximo de WL, nós temos que o benefício do esforço será baixo. Então, para os trabalhadores não valerá tanto assim o esforço. Eles terão um nível de esforço razoavelmente baixo. Mas se WH é muito maior do que WL, então o benefício que eles ganham é muito grande comparado, pode ser muito grande, não é melhor falando, comparado com o nível de esforço. Então, quanto maior, no caso, o diferencial de salários, WH menos WL, maior será o nível de esforço que nós conseguimos induzir. Outro aspecto também é que o benefício marginal depende da variância, no caso, de Y. Então, quanto maior a variância de Y, maior a chance de Y ser determinado por uma questão de sorte. Então, para níveis de esforço constante, nós temos que quanto maior a variância de Y, maior será a variância de Y também. Então, no caso, nós podemos ter valores de Y que são, em grande parte, determinados pelo valor de Y, pela variância de Y. Pois os valores de Y serão sorteados de um conjunto mais amplo de valores, com mais probabilidade. E aqui o exemplo de Y normalmente distribuído. Nós temos que a variância, no caso, afeta negativamente o esforço. Então, quanto maior a variância, menor é o esforço desusivo. Vamos continuar o assunto no próximo vídeo.